Tremendo e santo É o Senhor Sobre-me e teus Todo poder Quem vai ser digno Do livro abrir E desatar os selos Quem será capaz Ninguém se apresentava Para abrir o livro João ali chorava Acreditando no impossível Naquela bela visão Quero olhar Verá forte o seu brilho João não podia se conter Será que ninguém é capaz Me disse o ancião O cordeiro irá abrir Não chores mais E João olhou E viu um trono E nele estava um ser Semelhante ao brilho de jaspe E daquele trono Com arcos Saíam raios Relâmpagos E trovões E eis que o cordeiro Que era morto E reviveu E venceu Se levantou Da testa do trono Tomou o livro Em suas mãos E disse Eu sou capaz Eu sou capaz Digno é o cordeiro Que foi morto E reviveu Santo é o seu nome Adorado lá no céu A ele a glória O domínio Ele é tremendo Senhor E todo o universo Declara Que só dele é um louvor Único, digno Capaz De abrir o livro E desatar os selos Só ele é capaz Tremendo e santo Que fará a trombeta tocar Vai arrebatar os salvos Pra com ele morar Para sempre no céu Eis o leão de Judá A raiz de Davi Que lutou e venceu Fez o diabo fugir Seu poder e sua glória Fez o mundo e sua história O cordeiro que venceu Que abriu Livro de glória Ele é capaz É quem faz Sofreu Padeceu Mas a cruz derrotou Até o inferno tremeu E a terra parou Para ele louvar Santo é o cordeiro Filho de Jeová Digno é o cordeiro Que foi morto e reviveu Santo é o seu nome adorado Lá no céu A ele a glória Ele é o domínio Ele é tremendo e senhor E todo universo declara Que só tem meu louvor Tremendo e santo Tremendo e santo É o senhor Tremendo e santo Eu quero mergulhar Nos rios Do espírito Entrar na dimensão Do sobrenatural E onde esses rios Me levarei Eu irei E cada vez mais fundo Eu mergulharei E aquilo que se fez Deserto em mim Florescerá E a terra seca Em mim se faz Manancear E os poços e os vales Dentro do meu coração Cheios de águas vivas Para sempre serão A cura logo vem A cura logo vem Não há como impedir Os rios do espírito Estão passando por aqui A nuvem da unção Repousa sobre nós É hoje o dia de romper Não há como impedir Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus A unção de Deus A unção de Deus Eu quero mergulhar Eu sinto, Senhor O mover das Tuas águas Que purificam e curam Senhor, eu quero sim mergulhar Mergulhar lá no fundo dos Teus rios Porque, Senhor, eu quero conhecer O Teu sobrenatural E onde esses rios Me levarei Eu irei Eu irei E cada vez mais fundo eu Mergulharei E aquilo que se fez deserto em mim florescerá E a terra seca em mim se faz Manancial E os poços e os vales Dentro do meu coração Cheios de águas vivas Para sempre serão A cura logo vem A cura logo vem Não há como impedir Os rios do Espírito Estão passando por aqui A nuvem da unção A nuvem da unção Repousa sobre nós É hoje É hoje o dia de romper Não há como impedir Não há como impedir Receba Receba, receba, receba Receba, receba Receba o som de Deus O som de Deus A cura logo vem, não há como impedir Os rios do Espírito que estão passando por aqui A nuvem da unção, a nuvem da unção Não há como impedir Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus O som de Deus O som de Deus O som de Deus O som de Deus Você diz que o coração não aguenta mais E olhando no relógio Marca a hora de parar O seu corpo está cansado De tanto caminhar Uma estrada que é tão longa E difícil de andar Mas eu quero te dizer Que acima de você A um Deus A um Deus que tudo pode tudo ver É Ele quem determina a hora de parar É Ele quem manda seus anjos Para te guardar Se na cova Enquanto Inclinando sua cabeça Inclinando sua cabeça Para poder te ouvir Você Você diz assim Não nego a Jesus Não nego a Jesus E uma festa no céu Vai acontecer Jesus de braços abertos Esperando você Não nego a Jesus Não nego a Jesus Não nego a Jesus Não nego a Jesus Ele é a força que te faz vencer Na palma de suas mãos Ele leva você Se na cova Se na cova dos leões tiveres que entrar Olhe para o seu lado Que Deus lá está Se a fornalha está aquecida E querem te jogar Não duvide O quarto homem vai te ajudar Se impedirem tua cabeça Por Deus não negar Olhe para o céu E veja os anjos a voar Jesus Cristo Levantando do seu trono branco Inclinando sua cabeça Para poder te ouvir Não nego a Jesus Não negue Não nego a Jesus Não 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 negue Não Não negue a Jesus 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 E uma festa no céu vai acontecer Jesus de braços abertos Esperando você Não, não negue a Jesus Não negue a Jesus Ele é a força que te faz vencer Na palma de suas mãos Ele leva você Não negue a Jesus Vejo que aqui chegou Um homem diferente Ele brilha mais que a luz Seu olhar é reluzente Suas mãos são labaredas Pra queimar o inimigo Ai, daquele que ousa Tocar num dos seus ungidos Se você já descobriu O segredo da vitória Faça agora o uso dele Levante as mãos e dê glória Sinta a força da unção Que é derramada em nosso meio Vai acontecer milagres Pela fé já estou vendo Olha aí quem está passando perto de você Com seu nome é Santo Jeovat Ele manda, ele faz, ele ordena É capaz a vitória hoje Florifique mais Olha ele aqui, olha ele lá Pega e receba aí a sua bênção já Tem um som aqui, vem um som de lá O mistério está incrível aqui neste lugar Olha ele aqui, olha ele lá Pega e receba aí a sua bênção já Tem um som aqui, vem um som de lá O mistério está incrível aqui neste lugar Olha aí quem está passando perto de você O seu nome é Santo Jeovat Ele manda, ele faz, ele ordena É capaz a vitória hoje Glorifique mais Olha aí quem está passando perto de você Com seu nome é Santo Jeovat Ele manda, ele faz, ele ordena É capaz a vitória hoje Glorifique mais Olha ele aqui, olha ele lá Pega e receba aí a sua bênção já Tem um som aqui, vem um som de lá O mistério está incrível aqui neste lugar Olha ele aqui, olha ele lá Pega e receba aí a sua bênção já Tem um som aqui, vem um som de lá O mistério está incrível aqui neste lugar Olha ele aqui, olha ele lá Pega e receba aí a sua bênção já Tem um som aqui, vem um som de lá O mistério está incrível aqui neste lugar Olha ele aqui, olha ele lá Pega e receba aí a sua bênção já Tem um som aqui, tem um som de lá O mistério está incrível aqui neste lugar Quando leio as escrituras Eu começo a meditar Na história de um homem que foi traído E perseguido por seus irmãos Foi vendido e humilhado Mesmo assim não reclamou E José foi levado ao Egito Era um plano do Senhor Grandes sonhos Deus lhe deu Que eu iria exaltar Quem tem promessa não morre Esta é a palavra do Senhor Jeová Vem Espírito de Deus agir neste lugar Quero ver tuas promessas se cumprindo em mim Te imploro, ó meu Deus, vem derramar A tua unção hoje aqui E com autoridade eu vou profetizar No nome de Jesus eu sei que há poder Há poder E o que Ele prometeu Vai acontecer Vem Espírito de Deus agir neste lugar Quero ver tuas promessas se cumprindo em mim Quero ver tuas promessas se cumprindo em mim Te imploro, ó meu Deus, vem derramar A tua unção hoje aqui E com autoridade eu vou profetizar E com autoridade eu vou profetizar No nome de Jesus eu sei que há poder Há poder E o que Ele prometeu Vai acontecer Mesmo que o inferno tente roubar Tudo que o Senhor planejou Nos escolhidos de Deus Ele não pode tocar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus agir neste lugar Quero ver tuas promessas se cumprindo em mim Te imploro, ó meu Deus, vem derramar A tua unção hoje aqui E com autoridade eu vou profetizar No nome de Jesus eu sei que há poder Há poder Há poder E o que Ele prometeu Vai acontecer Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Quero ver tuas promessas se cumprindo em mim Te imploro, ó meu Deus, vem derramar A tua unção hoje aqui E com autoridade eu vou profetizar No nome de Jesus eu sei que há poder Há poder Deus é fiel Deus é fiel Quando as mãos de Deus estão sobre você O vento pode soprar Te balançar pra lá e pra cá Mas você não cai, não cai não Quando as mãos de Deus tocar em você Seu coração vai se abrir O céu vai descer A unção vai cair Sobre a sua vida Sinta o poder de Deus Abra os seus olhos pela fé e veja Jesus Cristo descendo Com sua majestade e sua grandeza E um coral de anjos cantando bem alto em uma sua voz Anunciando a vitória Ele te diz, meu filho, contemple agora o que tenho nas mãos Venho te trazer vida Veja minha glória, sinta minha unção Pode contar comigo para caminhar Só mais uma milha Eu tenho uma obra ainda por você Eu sou o Deus que renova, que liberta e transforma Água e vinho E o caíram ao teu lado, dez mil à direita Não serás atingido Pra que temer e pensar que não vai conseguir caminhar Por isso estou aqui seguro em minhas mãos Contigo, contigo vou andar Sinta o poder de Deus Abra os seus olhos pela fé e veja Jesus Cristo descendo Com sua majestade e sua grandeza E um coral de anjos cantando bem alto em uma só voz Anunciando a vitória Ele te diz, meu filho, contemple agora o que tenho nas mãos Venho te trazer vida Veja minha glória, sinta minha unção Pode contar comigo para caminhar Só mais uma milha Eu tenho uma obra ainda com você Sinta o poder de Deus Abra os seus olhos pela fé e veja Jesus Cristo descendo Com sua majestade e sua grandeza E um coral de anjos cantando bem alto em uma só voz Anunciando a vitória Ele te diz, meu filho, contemple agora o que tenho nas mãos Venho te trazer vida Veja minha glória, sinta minha unção Pode contar comigo para caminhar Só mais uma milha Eu tenho uma obra ainda com você Eu tenho uma delineada com você Eu tenho uma delineada com você Ele te diz, meu filho, contemple agora... Marcelo construiu e ministro afiliado Com sua majestoria Ele teел, co τις moi Volta Stück, ente ete ete ee Eu tenho paz Nilou pute salvo A sixty minha união Usa o louvor que já vai começar O louvor que sobe para adorar Aquele que é sentado em seu trono está Poderoso, grandioso Jeová Com a sua voz comece a cantar Com as suas mãos comece a exaltar Exalte e glorifique o nome do Senhor Festejai com alegria e amor Em tua ilícita e cuja adoração Para o trono de glória chegar O momento é sublime e é especial Então cante e comece a adorar Exaltai a Jesus que vive e reina para sempre Amém, adorai, esse nome que é santo e maravilhoso Ele é Deus, que foi, que é e sempre será Rei dos reis, majestoso e glorioso Ele é poderoso Eu te convido pra cantar Exaltai a Jesus que vive e reina para sempre Ele é Deus, que é e sempre será Ele é Deus, que é e sempre será Ele é Deus, que é e sempre será Em tua ilícita e cuja adoração Para o trono de glória chegar O momento é sublime e é especial Então cante e comece a adorar Cante, louve Ele é merecedor de toda honra Toda glória e toda majestade Cante, louve Bendito seja sempre o nome do Senhor Onde é poder e autoridade Cante, louve, louve, louve Ele é merecedor de toda honra Toda glória e toda majestade Cante, louve Bendito seja sempre o nome do Senhor Onde é poder e autoridade Exaltai a Jesus que vive e reina para sempre Amém Adorai Esse nome que é santo e maravilhoso Ele é Deus Que foi, que é e sempre será Rei dos reis Mas gestoso e glorioso Ele é poderoso Exaltai A Jesus que vive e reina para sempre Amém Esse nome que é santo e maravilhoso Selembra Majestoso e glorioso Ele é poderoso Cante, louve, louve Ao Senhor Me coloco agora Em Tua presença Reconheço que sem Ti nada sou Eu não merecia Mas Tua graça me alcançou E o meu coração tem sede de Ti Fala Senhor Quero ouvir Tua voz Eu Te exalto Senhor Oh Jesus 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 Quero ver a Tua glória Se fazer presente em mim Pra que todos possam Te conhecer Com meu coração Aberto Me coloco em Teu Altar Fala Senhor Quero ouvir Tua Voz Fala Senhor Quero ouvir Tua Voz Jesus 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 Maravilhoso Conselheiro Deus forte Príncipe da paz Majestoso Poderoso Que era ontem Que hoje é Que pra sempre Há de ser Maravilhoso Tu és meu Deus forte Poderoso Príncipe da paz Eu te amo Meu Jesus Aleluia 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 Jesus 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 Nome lindo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Todas as vitórias Jesus conquistou Um exemplo a ser seguido por milhares E no peito E no peito Um sentimento De seguir A sua história A sua cruz Ninguém conseguiu Ninguém conseguiu suportar A salvação A salvação dos filhos seus Ele pagou Ele pagou Lágrimas de sangue Ele chorou E naquela cruz E naquela cruz Todo meu pecado Ele levou E perdoou E quando o inferno Pensava que havia vencido Os anjos cantavam Jesus está vivo A morte não pode segurar O meu rei Ele venceu Venceu e hoje está aqui pra te abençoar A tua bênção hoje Ele vai entregar O inimigo não pode a tua vida tocar Porque Deus contigo está Contigo está A vitória que Jesus conquistou na cruz Contigo está A unção que tem poder pra tua vida transformar E todo mal tem que sair Contigo está Autoridade e poder para vencer A resistência do inimigo E com tua fé Deus fará o impossível pra você vencer Basta você crer E quando o inferno pensava que havia vencido Os anjos cantavam Jesus está vivo A morte não pode segurar O meu rei Ele venceu Venceu e hoje está aqui pra te abençoar A tua bênção hoje Ele vai entregar O inimigo não pode a tua vida tocar Porque Deus contigo está Contigo está A vitória que Jesus conquistou na cruz Contigo está A unção que tem poder para a tua vida A unção que tem poder pra tua vida transformar A unção que tem poder pra tua vida transformar E todo mal tem que sair Contigo está Autoridade e poder para vencer A resistência do inimigo e com tua fé Deus fará o impossível pra você vencer Basta você crer Basta você crer Crer no Senhor Basta você crer threat Brincade Batista Basta buta V housing Ainda que a figueira não floresça E os campos não produzam mantimentos Não vem das mãos dos homens Minha força e provisão É Deus a minha salvação É Deus o meu alto refúgio Ainda que as bênçãos pareçam não chegar Deus é fiel e sem demora vem A minha parte eu faço Eu não paro de adorar A Ele minhas mãos levantarei Mesmo se eu passar por um deserto, pelo vale ou seja onde for Nada poderá me abalar, pois quem me guarda é o Senhor Deus determinou no coração nos escolher e nos chamou E se chamou Com sua unção Nos capacitou Nos capacitou Mesmo se eu passar por um deserto, pelo vale ou seja onde for Nada poderá me abalar, pois quem me guarda é o Senhor Deus determinou Deus determinou no coração nos escolher e nos chamou E se chamou E se chamou E se chamou Com sua unção Deus nos capacitou Deus nos capacitou Deus nos escolheu Deus nos escolheu Deus nos chamou E se chamou Deus nos capacitou Deus nos capacitou Deus nos capacitou Deus nos escolheu E se chamou Deus nos chamou Com a sua unção, Deus nos escolheu Deus nos chamou, Deus nos uniu Nos capacitou Amém Jesus, Filho de Davi Olha para mim Olha para mim Jesus, Deus de compaixão Eu estou aqui Necessito de um milagre É preciso ter coragem Para lutar e vencer Esperar a hora do milagre acontecer Posso ouvir Tua voz poderosa me dizer Filho meu, o que eu posso fazer por você? Filho meu, o que eu posso fazer por você? Eu quero ver Tua glória Ver Tua face Ver Tua beleza Tua santidade Ver Tua grandeza Ver Tua bondade Ver Tua bênção Ver os Teus milagres E te adorar E te adorar E te adorar Te ver o Senhor Só pra te adorar É preciso ter coragem É pra lutar e vencer Esperar a hora do milagre acontecer Posso ouvir Tua voz poderosa me dizer Filho meu, o que eu posso fazer por você? Filho meu, o que eu posso fazer por você? Eu quero ver Tua glória Ver Tua face Ver Tua beleza Tua santidade Ver Tua grandeza Ver Tua bondade Ver Tua bênção Ver os Teus milagres E Te adorar 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 Te ver Senhor Só pra Te adorar Eu quero ver Tua glória Ver Tua glória Ver Tua face Ver Tua beleza Tua santidade Eu quero ver Tua grandeza Eu quero ver Tua grandeza Tua bondade Ver Tua bênção Ver Tua bênção Ver os Teus milagres E Te adorar E Te adorar ... E Te adorar 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 Te ver Senhor Só pra te adorar Ele é o rei por excelência Ele é o rei, Jesus é o rei Do amor é a essência Ele é o rei, Jesus é o rei Ele é o rei e nada muda Ele é o rei, o socorro e a ajuda Ele é o rei da batalha Ele é fiel e não falha Ele é o rei da vida Ele é o rei de toda glória Ele é o rei dos santos Ele é o rei da nossa vitória Ele é o rei da vida Ele é o rei de toda glória Ele é o rei dos santos Ele é o rei da nossa vitória Ele é o rei da nossa vitória Ele é o rei por excelência Ele é o rei, Jesus é o rei Do amor é a essência Ele é o rei, Jesus é o rei Ele é o rei e nada muda Ele é o rei, o socorro e a ajuda Ele é o rei da batalha Ele é fiel e não falha Ele é o rei da vida Ele é o rei de toda glória Ele é o rei dos santos Ele é o rei da nossa vitória Ele é o rei Ele é o rei de toda glória Ele é o rei dos santos Ele é o rei Ele é o rei da nossa vitória Ele é o rei da vida Ele é o rei Ele é o rei de toda glória Ele é o rei dos santos Ele é o rei da nossa vitória Ele é o rei da nossa vitória Ele é o Rei Ele é o Rei, Jesus é o Rei Rei da vida, Rei dos santos, Rei da glória Ele é o Rei, Jesus é o Rei Ele é o Rei, a nossa vitória Ele é o Rei, Jesus é o Rei Deus contempla teus olhos cansados E ainda molhados de tanto chorar Deus se comove com teu sofrimento E é nesse momento que Ele vai mandar Um anjo forte e valente pra te proteger E perto dele você não precisa mais temer Porque com ele esta provação não mais vai te afligir Se entrar na luta você pode crer que é pra ganhar O inimigo corre para nunca mais voltar E Deus te honra porque vê você se humilhar Deus te levanta lá da cinza pra te dar vitória Deus te contempla e se comove quando você chora Na madrugada Ele vê você chegar ao pó Deus te conhece e jamais vai te deixar tão só Quando uma lágrima cair no chão Deus vai ouvir Está atento e pronto pra entregar o que pedir Deus vai mover os céus na hora que você clamar Então comece agora a Deus glorificar O céu está abrindo e agora já vejo descer Um grande exército que Deus mandou para trazer Um batalhão de bênçãos pode erguer em suas mãos Receba agora e contemple a multiplicação Deus decidiu abrir o céu para te abençoar Porque sentiu a tua dor quando te viu chorar Só uma lágrima que desce na humilhação O céu se estremece, Deus entra em ação Deus te levanta lá da cinza pra te dar vitória Deus te contempla e se comove quando você chora Na madrugada Ele vê você chegar ao pó Deus te conhece e jamais vai te deixar tão só Quando uma lágrima cair no chão Deus vai ouvir Está atento e pronto pra entregar o que pedir Deus vai mover os céus na hora que você clamar Então comece agora a Deus glorificar O céu está abrindo e agora já vejo descer Um grande exército que Deus mandou para trazer Um batalhão de bênçãos pode erguer em suas mãos Receba agora e contemple a multiplicação Deus decidiu abrir o céu para te abençoar Porque sentiu a tua dor quando te viu chorar Só uma lágrima que desce na humilhação O céu se estremece, Deus entra em ação O céu está abrindo e agora já vejo descer Um grande exército que Deus mandou para trazer Um batalhão de bênçãos pode erguer em suas mãos Receba agora e contemple a multiplicação Deus decidiu abrir o céu para te abençoar Porque sentiu a tua dor quando te viu chorar Só uma lágrima que desce na humilhação O céu se estremece, Deus entra em ação Deus entra em ação Deus se convive quando você chorar O céu se estremece, Deus entra em ação 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 É Ele sim E não há sombra de dúvida Ele ajudou a viúva de Inaí É Ele sim É Ele sim Que estava numa festa E transformou E transformou Toda a água em vinho O céu se estremece, Deus entra em ação É Ele sim Jesus O nosso noivo e amado O desejado das nações Sinfonia de louvor Sinfonia de louvor, adoração e glória Ele é quem divide ao meio a nossa história Ele é quem decide a hora da nossa vitória Ele é o filho do Altíssimo Santo Cordeiro Uma orquestra de louvor toca o seu concerto Ele rege as estrelas lá no espaço Ele é a sinfonia que jamais se ouviu Ele tem a obra-prima que ninguém já viu O segredo esperado pela sua igreja Ele é o justo, santo e poderoso Deus É o El Shaddai, o grande em poder É o Criador, sustentador do céu É o filho do Altíssimo Emmanuel Ele é o que era, o que será e é E o seu nome é Deus, é rei Jeovagirel Coroado, exaltado, Deus supremo, verdadeiro Majestoso, adorado, venerado, é Cordeiro, rei da terra Liberador, Senhor e Deus É honrado, esperado, desejado, aplaudido Ele é o escolhido, é o dono do amor Ele é digno da sinfonia de louvor Sinfonia de louvor, adoração e glória Ele é quem divide ao meio a nossa história Ele é quem decide a hora da nossa vitória Ele é o filho do Altíssimo Santo Cordeiro Uma orquestra de louvor toca o seu concerto Ele rege as estrelas lá no espaço Ele é a sinfonia que jamais se ouviu Ele tem a obra-prima que ninguém já viu O segredo esperado pela sua igreja Coroado, exaltado, Deus supremo, verdadeiro Majestoso, adorado, venerado, é Cordeiro, rei da terra Liberador, Senhor e Deus É honrado, esperado, desejado, aplaudido Ele é o escolhido, é o dono do amor Ele é digno da sinfonia de louvor Receba Jesus, amado Senhor Erguemos as mãos do exigno de louvor Receba Jesus, amado Senhor Oferecemos a Ti uma sinfonia de louvor Receba Jesus, amado Senhor Amado, 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 amado Erguemos as mãos do exigno de louvor Receba Jesus, amado Senhor Oferecemos a Ti uma sinfonia de louvor Sinfonia de louvor